Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje eu separei 5 dicas do que fazer em casa durante esse período de quarentena. Devido à pandemia do coronavírus, praticamente todas as empresas que têm a possibilidade de trabalho remoto direcionaram seus funcionários ao home office. Aqui em São Paulo fecharam shoppings, academias, igrejas, parques, alguns comércios, eventos foram cancelados e até mesmo o transporte público está parando até o dia 23 de março. A ordem é Fiquem em Casa. Então eu separei 5 dicas do que fazer em casa durante esse período de quarentena. E obviamente essas dicas têm a ver com Tolkien e sua obra. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Primeira dica, maratone os filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit, no total de 6 filmes longos. Você pode seguir a ordem cronológica dos livros, começando pela trilogia do Hobbit e depois a trilogia de O Senhor dos Anéis. Ou pela ordem de lançamento dos filmes, primeiro O Senhor dos Anéis e depois O Hobbit. E também você pode assistir as duas trilogias nas versões estendidas. Eu separei a duração das duas versões, a versão comum e a versão estendida. Na versão comum de O Hobbit, a trilogia tem a duração de 474 minutos, que equivale a 7 horas e 54 minutos, quase 8 horas só de O Hobbit. Na versão comum de O Senhor dos Anéis, vale a pena dizer que ela está disponível na Netflix atualmente, a trilogia tem a duração de 558 minutos, que equivalem a 9 horas e 18 minutos. Se você maratonar as duas trilogias comuns, você levará 17 horas e 12 minutos para assisti-las. Já na versão estendida de O Hobbit, a trilogia tem a duração de 532 minutos, que equivalem a 8 horas e 52 minutos, quase 9 horas. Na versão estendida de O Senhor dos Anéis, a trilogia tem a duração de 723 minutos, que equivalem a 12 horas e 3 minutos. Se você maratonar as duas trilogias estendidas, você levará 20 horas e 55 minutos para assisti-las. Segunda dica, leia os livros de Tolkien. Temos muitos livros de Tolkien já lançados aqui no Brasil pela editora antiga e dessas novas edições da HarperCollins Brasil, já temos 10 títulos lançados, considerando os três do Senhor dos Anéis. Fora que agora em abril lançará mais um, Árvore e Folha, já disponível em pré-venda na loja do Bolseiro. Então aproveite esse tempo em casa para ler muito Tolkien, para estudar, para reler e para colocar em dia as suas leituras. Se você ainda não tem os livros do Tolkien ou não tem algum das novas edições, aproveite para comprar na loja do Bolseiro. Estamos com frete grátis para todo o Brasil. Por enquanto os Correios não pararam, então aproveite enquanto há tempo. Terceira dica, maratone as playlists aqui do canal. Tenho pelo menos 15 playlists dos quadros. As três mais procuradas são as dos quadros Biografia, que falo detalhadamente de cada personagem. Já falei do Bilbo, do Frodo, do Thorin, do Smog, do Boromir e a mais recente é a do Legolas. Guia da Terra-média também é bem procurada, em que exploro lugares da Terra-média, como por exemplo, Valfenda, Bri, Topo do Vento, Valinor e por aí vai. E por fim a playlist Armas e Artefatos, em que falo detalhadamente sobre algumas espadas, como Anduril, Glamdrin, Ferroada e também já falei sobre os Anéis de Poder, sobre os 3, os 7, os 9 e sobre o 1 Anel de Poder. Mas temos muitas outras playlists além dessas três e muitos outros vídeos legais. São mais de 130 vídeos no canal. Fiquem à vontade. Quarta dica, aproveite para jogar com as pessoas que moram com você ou até mesmo sozinho. Eu gostaria de indicar alguns jogos que eu acho muito legal. Você pode jogar esses de console, como Shadow of Mordor para Playstation 3 e 4 e para Xbox 360 e One. Shadow of War, um pouco mais novo, para Playstation 4 e Xbox One. Eu sei que eles não são muito fiéis aos livros, mas ainda assim tem muita coisa boa da Terra-média. Uma excelente pedida é o jogo Jornadas na Terra-média, da Galápagos. Tem um unboxing dele aqui no canal, dá até para jogar sozinho. Tem alguns jogos de smartphone também, mas como nunca joguei nenhum, então não posso indicar. Se você já jogou algum, deixe nos comentários a sua indicação. E se você não tiver ou não puder comprar nenhum desses jogos, tem uma última dica simples e que você não vai gastar dinheiro. Jogue o Quem Sou Eu. Dá para jogar com pelo menos mais uma pessoa. Basta arrumar um papel e uma caneta ou qualquer outra forma que achar melhor. A pessoa vai escrever no papel o nome de um personagem que você não pode ver. E você vai colocar esse papel na testa e tentar adivinhar quem é esse personagem fazendo perguntas. Se você nunca viu esse jogo, tem vários tutoriais na internet e dicas. É um dos meus jogos favoritos e é muito divertido e não gasta nada. Quinta dica. Participe de grupos sobre Tolkien e sua obra no WhatsApp. Eu participo de alguns grupos sobre Tolkien no WhatsApp e lá todos compartilham e conversam sobre tudo do universo Tolkien. E também assuntos gerais. O legal disso, além de falar sobre esse tema maravilhoso, é fazer amizades e também adquirir e compartilhar conhecimentos. Você estará em contato com muitas pessoas, só que virtualmente. Vou deixar na descrição os links de pelo menos dois grupos. É só clicar nesses links que você será redirecionado para esses grupos no WhatsApp. Se você tem outras dicas do que fazer em casa durante esse período de quarentena, deixe nos comentários. Mas tem que ter relação com o Tolkien e sua obra. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. E se você gostou da dica 2 para ler Tolkien, compre na loja do Bolseiro as novas edições que ficaram lindas. Muitas delas têm pôster e também marcadores oficiais. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros, dos amigos do Bolseiro e da loja. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.